Hoje é dia 2 de novembro de 2022, é uma quarta-feira chuvosa, são exatamente 16 horas e 43 minutos. Esse vídeo é bem apropriado para o momento que estamos vivendo. Vou falar do Brasil que eu conheci na minha infância, na minha adolescência, e até um pouco a fase adulta, digamos ali pelos 23 anos. O Brasil do ordem e progresso, o Brasil que o brasileiro tinha orgulho de se dizer brasileiro, quando a escola pública funcionava, saúde pública funcionava, todos os órgãos governamentais funcionavam. Era um país que você podia andar nas ruas a hora que quisesse. Um país que lhe dava segurança, qualidade de vida. A nossa moeda era forte. Você ia no armazém, que tinha poucos supermercados. Você comprava muito. Eu me lembro muito bem, meu pai, Sr. Alcebiades da Silva Coelho, era maquinista, para quem não sabe, é o piloto do trem, da central do Brasil, hoje supervia. Ele sustentava 13 filhos. Minha mãe falar que não trabalhava é uma injustiça, que ela cuidava desses 13 filhos e não existia máquina de lavar. O meu pai pagava aluguel. As pessoas eram respeitosas umas com as outras. Tinha seus problemas, tem, sempre teve. Mas não como a gente vê hoje em dia. Você podia deixar seu filho brincar na rua. Quando uma mãe falava, filho, é hora da janta, não tinha peraí. A criança respeitava o pai. O Estado não se metia na educação. Ele dava, dava não, ele retribuía o dinheiro de imposto em saúde, segurança e educação no colégio. Não havia intrometimento do Estado nas famílias. Eram outros tempos. Eu vivi o tal regime militar, que o pessoal fala que é ditadura. Não, ditadura é hoje. Ditadura está sendo hoje. Infelizmente, alguns irmãos brasileiros não entenderam bem. E votaram para que volte a bagunça à anarquia. Eu vivi os melhores momentos do Brasil. Eu tive o privilégio, falando por mim, que testemunhei aqueles dias, dos meus oito aos dezoito anos, ter vivido a minha infância e adolescência na década de setenta. Dos dezoito aos vinte e oito, no auge da minha juventude, a maravilhosa, a década de oitenta, que você só dormia quando tu não aguentava mais. As pessoas não queriam dormir. O Brasil, especificamente o rio que eu vivia, mas creio que o Brasil todo era assim, era maravilhoso. A década de noventa também foi boa, vivi dos vinte e oito aos trinta e oito. Não vou para o ano dois mil. A partir do ano dois mil virou bagunça. A nossa MPB era maravilhosa, fortíssima. Só quem tinha talento que tinha vez. Tinha suas porcarias, tinham. Mas era uma, duas mudas que era no máximo e acabavam. A nossa cultura, a nossa teledramaturgia, essa rede que hoje estragou, estragou boa parte da juventude, era o nosso orgulho, nas mãos do Roberto Marim. Essa rede de grupo, hoje conhecida como rede de esgoto de televisão. Ela ganhou o prêmio Salute Sul Brasil como a melhor rede do mundo. Ela tinha telecurso primeiro grau, segundo grau. Ela tinha campanhas. Eu me lembro do Sujo de Mundo, um personagem, porquinho, que era toda hora arrependido. O ditado era esse, povo desenvolvido é povo limpo. Ela, de fato, fazia o seu papel social. Hoje em dia, essa coisa é lamentável que a gente vê. Você tinha amigos gays, seja homem ou mulher, e se respeitava. Não tinha essa divisão. Nunca teve. sempre teve os preconceituosos, mas não se jogavam um contra o outro. Eu tinha amigos de todas as crenças religiosas, raças, opções sexuais. Nunca tivemos problema com o outro. Sempre se reunia no domingo para o enterro dos ossos, que é a gente jovem, para tomar aquela cervejinha, ou num bairro, na casa de um amigo, e ninguém tinha problema com isso. E, de repente, sem o povo sentir, jogaram um contra o outro. E o povo brasileiro, infelizmente, uma boa parte deles comprou essa ideia. Eu sei que é o seguinte, eu vivi um Brasil maravilhoso, um Brasil que eu achava a bandeira do Brasil, no colégio. Eu me lembro, eu fiz parte do pelotão da bandeira. Eu me lembro quando eu recebi a bandeira. Eu gaguejei, eu pipoquei, mas consegui entregar. Aqui eu não vou gaguejar, porque na hora foi difícil. Eu falei quando eu recebi a bandeira. Recebo-te, bandeira do Brasil. Prometo que tudo farei para ser digno desta honra, amando-te e defendendo-te, jamais permitindo que te desrespeitem, símbolo de minha pátria. Graças a Deus apareceu um homem que resgatou o orgulho de ser brasileiro. E tenho conversado com algumas pessoas falando, eu nunca votei, mas fui votar que eu não quero. Eu não quero que aconteça do meu filho estar no banheiro e entrar um homem falando, minha filha estar no banheiro e vai entrar um homem falando que é mulher. Eu não quero essa ideologia de gênero. Eu não quero que eduque o meu filho para mim. Eu quero educá-lo. Eu não quero ingerência na minha vida. Olha, tem sido emocionante. Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo e optaram pela volta dessa facção. Mas, se Deus quiser, isso será resolvido. O Brasil é do povo brasileiro trabalhador. Somos nós que construímos o Brasil. É isso, pessoal. Um momento muito importante da nossa história. Um divisor de águas. pode ser que haja luta com sangue, mas vou terminar falando aqui. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não podemos entregar o Brasil para o estrangeiro que destruiu, destruíram os seus países, exploraram suas riquezas naturais, suas florestas e agora estão querendo o Brasil. Não. Se tivermos que lutar, vamos lutar. Melhor morrer lutando que viver de joelhos. É isso aí. Força Brasil, força brasileira. Vamos lá. Eu me orgulho de ser brasileiro. Que o Bairro é isso aí. É isso aí. Tá bom. Tchau. Tchau.